Fala rapaziada, tudo certo? Eu sou o Gition, todos bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje temos aqui o Pokémemories, tá bom? Pra começarmos aqui mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje, meus manos, antes de tudo, deixa o seu like. Bora manter a minha tia de 80 likes nesse vídeo, pra gente fazer o próximo, tá? E... Oh, que vídeo, pô. Só assim, se não sabe, sábado, mano, real. Sábado não teve vídeo. Todos os dias, menos sábado, agora teve vídeo essa semana, mano. Então dá uma moral aí, véi. Pô, tá difícil. Então hoje, meus manos, eu vim pedir desculpas pra vocês, primeiramente. Porque eu fiz um vídeo sobre a Suzerade aqui no Memories e ela toma nerf. Daqui a pouco o Flareon toma um nerf. Então eu vou mostrar aqui também alguns Pokémons que você pode usar pra substituir o Flareon ou a sua Suzerade aí do seu time. Ok, bora lá. Tô aqui na conta do meu mano, Red S, Gustavo. Obrigado, Egu, por ter precisado da sua conta. Cara, essa conta aqui tem muito TM, tá? Então eu vou te mostrar aqui na percepção de uma conta nível alto. Se um cara nível alto usa, a gente consegue usar também, tá ligado? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, cara, um Pokémon que vocês me recomendaram, tá? Inclusive foi vocês que recomendaram, não lembro qual foi o preço sobre ele. Mas é o Agron, cara. O Agron é um Pokémon que vocês falaram, mano, testa, ele é muito bom. E eu resolvi testar. Ele tem um cooldown muito baixo, tá? As stats dele são bem razoáveis. O ataque físico dele é bem alto. É 5 de 10. Isso na versão normal dele. A defesa é 9 de 10. E isso na normal. É uma coisa, assim, bizarramente forte, tá? É muito dano. Ele tá fêmea, não tá na Numeronature, tá? É fêmea Carrefour, né? Que eu falo. Mas tá aqui. Esse aqui são os TM's dele, tá? Ele aprende esses aqui. Temos essa ordem aqui que eu acho que seria a melhor cipar pra ele. Eu não lembro se o Metal Claw é target. Eu vou tirar também. Cara, ele tem muito ataque bom, cara. Ele tem muito ataque bom. Tipo, não sei o que tirar. Ele aprende Scald. Cara, Scald é um dos ataques mais fortes do jogo. Brutal Swing é um dos ataques mais fortes do jogo. Sandstorm. Vou tirar o Sandstorm também. Vou tirar o Sandstorm e botar o Brutal Swing. Que esse ataque aqui é muito forte, cara. Olha os temas que esse porra aprende. Fora que ele já tem os ataques boladasso no V7 padrão, cara. Bizaramente forte. Assim fica o V7 dele. Mano, olha essa porra. É muita área. É muita range, tá? Ele tem muito dano. De ataque padrão. Dá pra você usar ele normal. Normal. Vocês viram ali que ele aprende Water Pulse também. Pra você que dá a gerar esses ataques target aí. Você pode acabar atirando também. Botando Water Pulse. Que eu falei pra vocês que é baratinho. Mas esses temas daqui são bem baratos e bem acessíveis, tá? O próximo Pokémon pra gente usar nessa rotação aí. É um que recebeu o buff recentemente. Que é o Raichu. O Raichu foi buffado na última atualização. Junto com o Pikachu e o Pichu, se eu não me engano. Então ele tá bem, bem forte pra up. Eu não sei se pra viver pra ele tá legal. Mas eu os temas que eu coloquei aqui foram esses aqui. Coloquei Giga Impact. Brutal Swing. Scald e Water Pulse. Tá? E esses aqui. Temos também um Psyca aqui. Mas como a maioria dos Pokémon só prende 4 ataques. Eu acho que ele poderia ter uma atualização aí, né? Que nem a conta do outro servidor. Que você consegue limitar até 5 ou 6. Dependendo da quantidade de moves. Eu acho bem legal. Fechou? Então tá aí. Olha a range disso aqui, cara. É bizarro. É bizarro. É muita área, mano. O próximo é o Vanilux. Esse aqui vocês já tinham me falado também. Então eu decidi trazer aqui nesse vídeo. Vocês podem ver que ele não aprende tanto o teme, tá? Mas os teme que ele aprende, cara. Não são tão legais. Temos aqui o Scald. Que eu acho que é um dos temes mais caros do jogo. O Toxic é um ataque muito bom. Dá muito dano e é muito barato. Tá? Tá aqui, ó. E esses aqui são os ataques. Eu tô tentando ter que reconhecer também os ataques. Ó o Frost. Mano, olha a área disso, cara. Meu Deus do céu. É muita área, velho. Ele tá doido, velho. É muito... Tá doido. Olha isso, cara. Caralho. Esse full hit. Esse full hit aqui. E além de tudo é muito bonito, cara. Esse full hit aqui. Além de tudo é muito bonito, cara. Vou botar aqui o lado do Blizzard e vou mostrar pra vocês. Olha isso aí, cara. É muita área, velho. Tá doido. Toda puta colocou o Guilherme no nome da Miltank, né, cara? Outro que eu vou estar te mostrando também é o Beart. Que vocês podem perceber que temos bastante pokémons do gelo no Meta de Up, né? Na minha opinião, um dos melhores pokémons aí são os de gelo. Porque a range é muito alta. Olha também como que funciona, né? Essa range numa conta nível alta. Porque, cara, a gente pode ter uma range alta. A gente pode ter uns ataques rápidos. Mas o que importa mesmo é o dano. Uma conta nível 800 vai ter dano de sobra. Mas eu te garanto, eu vou estar testando na minha conta depois, alguns pokémons sem TMs, tá? Então esses aqui são os que eu recomendo pra vocês. Porém, vocês têm que ter alguns TMs. Aqui, cara, nós temos esse pokémonzinho aqui que é o Beart. Que ele tem uma range muito alta também. Podem ver aí, ó. É bem parecido com o picolé de gelo aqui, o do Vanilluxe. Só que ele tem bastante ataque físico. A maioria dos ataques aí que vocês compram hoje em dia no market são os mais caros também. São especiais, né? Então o ataque físico dele já é muito alto. O especial ataque também. Só que aqui ele aprende. Stoney Edge, Rock Slide, Waterpulse, Surf. Então, aliás, são ataques baratos, cara. São ataques que você consegue comprar aí e tunar o seu pokémon. O mais caro aqui, se eu não me engano, pode ser o Budose. Não, Budose ou Scout. Eu não sei qual que tá mais caro hoje em dia. Mas eu acho que é o Budose. Mas mesmo assim, cara. São ataques baratos. Beleza? Eu vou te mostrar um pouquinho aqui de a gente usando eles na Hunt. Como que eu vou usar eles na Hunt, na rotação, pra vocês verem. Eu não vou nem fazer Time Lapse pra vocês verem as expansões na tela. Bom, e depois eu vou mostrar pra vocês pokémons que você não vai precisar de Time nenhum pra você usar no seu time. Tchau. 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 Bom, como vocês viram aí, né, por esses trechinhos Vocês perceberam que os pokémons tem uma área bizarramente alta E dá sim pra usar Tanto que eu separei aqui alguns pokémons que eu gosto E eu estou usando pra upar Tanto que eu já estou nível 361 Quase 400, né, falta 400 E 400 tem mais duas quests pra gente fazer E ainda tem a que poder fazer Então vamos lá Primeira de todos, vou recomendar novamente o uso do Beart Que mesmo que você não tenha TMs, tá É um belo pokémon, beleza? Vanilux, Raichu Temos também aqui o Vaporeon E temos também o Zanguzi Eu vou te mostrar esses aqui primeiro E depois eu vou dar uns pontos sobre esses dois aqui Bom, como vocês acabaram de ver, né O Raichu, tá, principalmente o Raichu Eu acho que é o pokémon aqui mais discutível daqui Porque, cara, vocês percebem que ele tem 3 ataque target Eu não sei porque o Play Ruge aqui é target Eu acho que isso aqui pode ser um erro, inclusive Porque em todos os jogos o Play Ruge tem um ataque em área, né Um ataque que não é target Então, eu acho que pode ser um erro Mas dá pra você contornar isso aqui, muito simples, cara Eu uso um Waterpulse Pronto, já era Você pode tirar o Iron Tail também e colocar um Psyche O Psyche, se não me engano, quem me deu ele foi o Gustavo também Só que o Psyche eu vi vendendo por 10k, mano É muito baratinho, tá ligado? Você consegue isso com pouquíssimo tempo de jogo, cara Muito rapidinho você consegue E aqui de próximo ataque você pode tanto escolher o Surf Como vocês estão vendo aqui, eu não dropei meu Surf ainda Ou você pode trocar o Agility pelo Gig Impact Eu acho que o Agility é melhor, tá? Eu acho que ele é melhor Mas o Gig Impact dá mais dano Aqui o Agility tem mais range E o Gig Impact dá mais dano Veram mais ou menos? Beleza Então vai ficar mais ou menos assim Os Moves do meu Raichu Aqui eu não consigo usar Deixa eu ver aqui do lado, peraí, mano Bom, aqui está o Moveset do nosso Mano Raichu Vocês viram de onde ele pulou, mano? Pula lá de baixo, velho Então é um Pokémon muito útil A única coisa que eu acho que estraga dele é esse Thunderbolt Eu ainda não tenho nada pra colocar no lugar do Thunderbolt, cara Eu tenho o Hyper Beam Vou colocar o Hyper Beam nele Pelo menos que eu ataque em área Fala um ataque em área Pode estar aqui, tá aqui Tá aí Próximo daqui da lista Eu vou colocar o Vanilux de novo Como principal aí, né? Que a gente pode usar Porque, cara O Moveset padrão dele já é excelente O Scout vai ser só mais pra você complementar Olha esse Moveset, cara O Moveset padrão dele Bizarro Muito bom Não tem o que eu falar sobre Temos também aqui o Beartic O Beartic é praticamente a mesma coisa Só que o Beartic Acho que o cara ia pescar aqui do lado Ué, vai pescar aqui? Então o Beartic é praticamente a mesma coisa O Pairug eu já acabo tirando Eu não gosto desse ataque E o resto, por enquanto Eu consigo contornar eles, né? Então tem alguns ataques aqui Como o Super Power Eu não curto tanto, tá ligado? O Super Power, tá ligado? É essa bola aqui em cone Praticamente Eu prefiro colocar o Toxic Beleza? Mas aí vai de você Você pode colocar também o Waterpuss e tal Vou colocar aqui o Waterpuss Não, vou colocar o Toxic Vai ficar mais ou menos assim O Moveset dele Disse nele você tem praticamente, cara Se você não tem mim Que custa nenhum K Tem um Kzinho que você paga nessa porra Deve valer um K não E o próximo da lista É o Zanguzzi, cara O Zanguzzi Ele é muito completinho Aqui no Pokémon Lembra disso? Por quê? O Kiki Attack aqui é considerado pulo Então você já consegue usar ele muito cedo Tá vendo? Mas ele não dá dano Os ataques dele, cara São interessantes Dá pra você melhorar? Claro que dá Porém O Moveset padrão dele Já é bom demais, cara A única coisa que eu trocaria aqui É esse Poison Jab Então vamos ver os temas dele Olha lá, mano Só ataque foda Só ataque foda ele aprende Então eu já vou até colocar aqui O Shadow Ball Vou tirar também o Fury Cutter Que eu não curto Vou botar o Toxic Eu posso tirar também o Thunder Wave Vou tirar o Thunder Wave também Vou tirar o Thunder Wave também Vou botar o Water Pulse E cadê ele? E aí está E tem esse Nerete também Então é um Pokémon muito completo Eu vou dar uma voltinha lá Numa frente Para vocês verem Como que é o desempenho Desse time Com uma conta nível mais baixo Tá bom? Mas vocês viram aí Eu tenho só alguns pouquíssimos TMs Beleza? Mas eu acabei de apresentar o Vaporum Para vocês Então está aqui O Vaporum Ele tem pouquíssimos ataques Tem oito ataques Porém Ele tem um ataque muito interessante Que é em área, cara A área desse Pokémon Principalmente para hants Que eu frequento Eu acho que eu vou conseguir Fazer um bom proveito dele Porque eu comecei a hantar Bastante na Hell E a Hell Às vezes eu tomo KS Porque eu não ter tanto Pokémon bom Que dê dano em área Então esse Pokémon aqui Provavelmente vai me ajudar muito Eu quero fazer mais um teste com ele Que vocês vão acompanhar junto comigo Nessa jornada Nessa aventura Fechou? Os temas dele não são tão interessantes Eu não tenho os temas Eles são caros Eu coloquei só os que eu tenho Beleza? O Vaporum está aí Sobre os outros dois Pokémons Que eu tinha mencionado com vocês Um é o Arcanine E eu vou te mostrar O porquê eu separo o Arcanine Ai, Arcanine todo mundo usa Nem todo mundo Porque, cara O Arcanine eu peguei ele na Nessa bola aqui Porque eu tinha tirado o Adam Então eu queria pegar ele Bonitinho Esse ataque dele Padrão É muito forte, cara É uma área Absurda 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 de área Absurda Muito forte Ele aprende muito Temo forte Aprende Bulldose Aprende Overheat Aprende Jig Impact Aprende o Toxic Eu gosto muito do Toxic Já falei isso pra vocês? Eu gosto muito do Toxic Ele tem esse Morning Sun Que ele cura pra caramba O Outrage Eu não curto tanto Então eu posso até tirar o Outrage Pra colocar o Toxic Então beleza Tá aí E o Flaming Shower também Que é um ataquezinho Lembra muito o Water Gun, né? Que é praticamente a mesma coisa É um traço no meio E em volta tem uns negócios de fogo Não é legal? Então Esse é um dos Pokémons Que eu vou revezar no meu time também O próximo objetivo é tentar fazer ele em nível 100 Vamos ver se eu consigo aí Beleza? E o outro que eu fui atrás Era o Blaziken, cara O Blaziken é um Pokémon Que a galera valoriza bastante Aqui no Memories Porque ele dá muito dano Principalmente em Lendários Então eu tô usando esse Moveset aqui Tá? Eu não tenho tanto tempo pra ele Eu acabei trocando só dois Eu tô testando esse Flaming Blitz aqui Pra ver se ele é melhor Ou pior que o Ging Impact Eu acredito que ele é melhor Que o Ging Impact Então eu tô dando uma testada Pra gente ver Se a gente vai realmente Usar esse Flaming Blitz aqui Fechou? Então vamos lá Vamos pra Hunt Vamos ver qual que vai ser Nosso feedback Esses dois aqui São nossos reservas imediatos Do meu time principal Tô elaborando um pouquinho melhor Do meu time ainda Mas em breve Novidades em breve Novidades em breve Como eu já apresentei O Beart Eu acho que eu vou trocar O Beart Que tá dessa vez Porque eu preciso De um Pokémon De Fly Eu vou deixar também O Alakazan E eu vou pegar aqui Acho que eu vou pegar O Arcanine Vou pegar o Arcanine Que ele tem uma área E vou pegar também O meu Chatu Beleza? Vamos lá Vamos fazer uma Hunt Vem comigo nessa Malu Tchau 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 Bom rapaziada Muito muito Aproveite Que eles estão E tá bufado Então real bufado Tá no Pet Notes atual Então cara Aproveite O nosso querido Vanilux Ele tem um pouco De defeito Porque a tipagem De gelo Não é tão eficiente E não é um dano Explosivo Assim Que nem do Raichu O dano do Vanilux Demora um pouco Pra cair Tá vendo? Ele demora Um pouquinho Pra burstar Então por isso Que eu não coloco Vanilux Em primeiro Mas o Vanilux Foi um Pokémon Que me surpreendeu Muito Muito mesmo Pelo simples fato Que ele É diferente Tá ligado? Nem no ATP Nem em nenhum servidor Eu cheguei a usar Um Vanilux Com vontade Que nem eu tô jogando Aqui no Membrus É um Pokémon Que me surpreendeu E eu tô gostando Muito dele O ponto fraco Do meu time atual Eu acho que ainda É a Nature E o Sexo Do Zanguzzi O Zanguzzi É um Pokémon Que ele praticamente Tem um ataque De cada tipo Eu acho que Nenhum ataque Se repete A tipagem Deixa eu até verificar Aqui Eu acho que não Eu acho que é tipo Um de cada Ah não Revenge O Night Lash Provenção Dark É um Pokémon Muito versátil Tem um Shadow Ball Também O Shadow Ball é Ghost Eu acho que ele Não repete Nesse Shadow Ball Não É um Pokémon Que querendo ou não Pra mim É muito legal De usar Porque eu Mudo muito ele Consigo fazer Várias opções É um Pokémon Que eu gosto Pokémon que eu já upei Várias vezes E ir pro nível 100 Inclusive Servidores Aqui o cara Tá o Pari também Então eu tô indo Atrás de pegar Um Zanguzzi Mali Provavelmente vou pegar Um Lonely Ou um Special Não sei Mas Speed aqui Não é tão interessante Porque eu tô sempre Tocando de Pokémon A troca é bem rápida Então a Speed Não interfere em muita coisa Dito isso Use Raichu Aproveite Até eles Derfarem Porque tá muito forte Um pouquíssimo investimento Aí no 1K 1K e 200 2K no máximo Nesses TM Você consegue Exceto no Psyche Que eu não sei o preço Do Psyche Então boa sorte Pra você montar seu time Venha jogar Poké Memorys O link tá aqui na descrição Muito obrigado A DMs aí Do Poké Memorys Por ter me cuidado E é nóis rapaziada Tamo junto Nos vemos na próxima Valeu Tchau, tchau